Você é linda mais e demais, você é linda assim mal Eu vou te levar pro samba que eu vou Eu vou te levar pro samba que eu vou Vai na fochê, vai na fochê, vai Vai na fochê, de barco vai na água E a vida não tem barcoar Minha garota de palena é da marra Eu vou nas suas águas Tem compromisso com ninguém Deixou a perna de escoteca para o salão Foi bater perna bicicleta com a inventária Se ela soubesse que ele quer Tem compromisso com ninguém Deixou a perna de escoteca Olha, foi a perna Linda demais Eu vou te levar pro samba que eu vou Pro samba que eu vou Me forma que eu vou Eu vou te levar pro samba que eu vou Pro samba que eu vou Me forma que eu vou De de câncer Que é pro samba que eu vou Placias de lino Deus forma que eu vou Vá de a faixa que eu vou A jovem, eu vou te levar pro samba que eu vou É a perna de escoteca para o falegista Minha garota tem barco, o balle e o interfaz E o eco винja Lá, nossa, ochenta placa E o que a loja ali É a raça, é a raça Vem com o povo, sou com ninguém Vai à praia Deixou o pé na desmatéria A nossa na rua Vem lá, vem lá, vem se lutar com a metade Se ela só peça o que liga é pro coração Vem com o povo, sou com ninguém Vai à praia Deixou o pé na desmatéria Vou entregar na bicicleta com a metade Se ela soubesse o que liga é pro coração Vai à praia Deixou o pé na desmatéria Vai à praia Vem com a mão de água Vem com a garota de Parma Vem com a barra Vem com a nação Vem com a garota Vem com o povo, sou com a garota Vem com o povo, sou com a garota Vem com a garota de Parma 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 Obrigado.